Olá, boa tarde, mais uma vez começando o programa Cartoleiros da Brasil, o programa para quem gosta de futebol e cartola, o programa onde você mita e nós ajudamos você a mitar, certo meu amigo Luiz Boraski? Nós não né, estamos mais ou menos certo né, você está meio fraco de palpite. Será que sou eu? Ah, pelo amor de Deus, mas vamos lá galera. Tudo bem? Tudo bem, hoje é 14ª rodada. 14ª rodada, campeonato, ontem tivemos uma rodada atrasada, não valeu para o jogo, 14ª rodada nesse final de semana, se apresente aí Luizão. Eu sou Luiz Boraski e trago os melhores palpites, eu e o Willian a gente está disputando a parte aqui, ele está perdendo longe, quantos pontos você fez na última rodada Willian? 104. Eu fiz 127 Willian. Tá certo, vai ter volta. Vai ter volta? Assistindo a gente o grande Márcio Coelho, que ele é titular neste programa, está no Paraná com as nossas encomendas na bolsa né? Está. Vai trazer aqui, o que você pediu? Eu pedi treinquejo. Eu quero um iPhone 8. Seguinte gente, antes de mais nada, quero aqui mandar um grande abraço para a galera lá do Inocop, pessoal que está na primeira divisão do Campeonato Amador, ganhei essa camiseta aí do Under, grande abraço para o Under, também meu amigo lá, o Raul Couto, pessoal do Inocop que sempre está com a gente aí, e você também que joga em algum time, você que torce para o pessoal da nossa região, manda camisa aqui que nós colocamos no Luizão. Então, rapaz, em mim é meio difícil ficar bem, meu, tem que ser GG, extra G. Seguinte pessoal, lembrando que você que escalar o Capitão e se der bem com o Capitão, no final do Cartola, você pode ganhar um Chevrolet Tracker. E aí, você está bom na era do Capitão ou Luiz? Na era do Capitão não estou, Nobre Willian. Tracker, para mim, vai sobrar só traquina só. Está feio, né? Está feio a coisa. Está certo. Vamos falar já de jogos, de... Vamos um pouco. Da rodada de final de semana. Jogos da rodada do final de semana. O que você acha? Começa sábado, quem tem aí? Começa sábado, mas minha folha caiu e como estamos ao vivo, eu vou pedir para a produção pegar aqui para mim, né, Josué? Está difícil, Willian. Isso. Eu derrubei minha folha aqui. Antes, eu já quero falar que estamos aqui, ó, com o Leandro Martins César. Corintiano. Disse que usou nossas dicas e foi bem na rodada. Ô, Leandro Martins. E o Márcio Coelho já está antecipando para a gente colocar o Arrascaeta de Capitão. Mas precisa ver se o Arrascaeta estará no nosso time. Será? Será. Rapaz, o Silvio Felipe também é um corintiano fanático, rapaz. Lá de Americana está assistindo a gente aqui. E a rodada? Lê aí para nós. Bom, antes da rodada, falar para você agora que marcar três amigos aí e compartilhar essa publicação, essa live, pode faturar o que na próxima rodada, na volta do Márcio Coelho? Uma camisa do Azulão, do São Caetano, tá? Para você desfilar o Azulão aí. Tá certo. Hoje você está meio calmo, né? Rapaz, eu vou falar para você também. O trabalho com você hoje está difícil, Willian. É impressão minha ou você está suando? Rapaz, mas sabe por quê? O Willian está com fratulência, cara. Está difícil trabalhar com ele hoje aqui. Vamos para as rodadas do campeonato, ó. Sabadão tem Ceará e Chapecoense. Dá para apostar em alguém aí? Ceará? Ceará. É, Ceará. Ceará e Chapecoense. Eu acho que o Ceará ganha fácil. E aí? Não, fácil não. 2-1. 2-1? 2-1. São Paulo e Santos, o clássico, é Sansão, né? Sansão? 0-0. 0-0? 0-0. Beleza. Flamengo e Grêmio? 3-0, Flamengo. Atlético, Mineiro e Fluminense. Mas você sabe o que é 3-0 para o Flamengo? Porque o Grêmio joga quarta-feira pela Copa do Brasil contra o Atlético do Paraná. Então ele vai poupar alguns jogadores e algum forçou o terceiro cartão amarelo na última rodada. Então o Jeromel não joga. Você tem certeza disso? Absoluta. Rapaz, o Leco sabe que eu tenho certeza, né, Leco? Vai lá. Ainda sabadão, o Fluminense vai lá em Minas enfrentar o Atlético Mineiro e é um jogo fácil, né? Fácil para quem? Para o Atlético. Você acha? Estou no trava-língua aqui. É? Eu acho, e você? Não? É um jogo de muitos gols. 2-2. Ultimamente os jogos com o Fluminense estão sendo jogos de muitos gols, né? Domingo, Inter, Nacional e Corinthians. O Corinthians perdeu o Fagner. Tomou o cartão amarelo. Vai estar de suspensão. Ou estou errado? Está certo. Também... Vai dar Inter, né? De modo algum. Não. O Silvio está aqui, ó. Vai Inter. Está aqui. Ah, não. Vai Corinthians, Silvião. Desculpa. Domingão, Palmeiras e Bahia. Esse jogo eu vou querer falar uma crônica desse jogo daqui a pouquinho. Ah, é? Inter, você tem algo para falar de Palmeiras e Bahia? Bahia é favorito. Tá bom. Domingo tem Botafogo e Atlético Paranaense. Atlético Paranaense estará com o time reserva, correto? Correto, porque na última quarta-feira o Atlético Paranaense viajou, né? Fez o jogo no Japão lá pela Copa Levan Cup, antiga Copa Soruga, e ganhou do campeão japonês de 4 a 0. E além disso aí, levou uma graninha, né? 770 mil por participar do jogo, que equivale a 3 milhões. E com o título mais 900 mil, que levou 6 milhões e meio. Então vai vir poupando os jogadores, porque na próxima quarta-feira ele enfrenta o Grêmio pela semifinal da Copa do Brasil. Então vai jogar com o time reserva. Mas o time reserva do Atlético vem de duas vitórias fora de casa. Meteu 4 a 0 no CSA e ganhou do Cruzeiro lá também. Então não é bobo nada. Onde você tirou todas essas informações? Rapaz, vou falar pra você, hein? Tá certo. Você já conhece a Copa Soruga? Não. Que suruga. Que susto. Agora mudou, agora leva, hein? Ó, domingo Havaí e Cruzeiro. Cruzeiro vai perder pro Havaí, viu? Ah, mas isso aí, o Cruzeiro tem que tomar cuidado, né? Porque ele joga com o Havaí, que é um jogo direto pela luta e rebaixamento, e depois já pega o CSA. Entendeu? Então, é uma decisão pro Cruzeiro, hein? Goiás e Vasco da Gama. Goiás que tá subindo na tabela, né? Subindo aonde? Vem de três derrotas, meu amigo. E tá em nono. E tá em nono. O Tama, que ele começou muito bem, né? Quando ele voltou da volta da Copa, ele tava em quinto. Depois só perdeu. Da Copa América. Tem um time também que tava lá na liderança, aí... Acabou a Copa América, ele tá caindo, né? Deve ser o Palmeiras? Não, não sei. Eu falei um time. Deve ter algum time, né? E o CSA, finalizando a rodada na segunda-feira, enfrenta o Fortaleza. É um jogo legal pra fazer as apostas também, né? Apostar em quem? Pode ser no CSA. O Fortaleza vem de duas derrotas. O CSA não faz gol? Então, mas em casa, será que não... Rapaz, CSA não faz gol em ninguém, meu. Então, vamos fazer o seguinte. Mais uma vez. Quem compartilhar essa live, Luizão, o que que acontece? Poderá ganhar na próxima semana uma camiseta oficial do São Caetano. Beleza? Marca três amigos aqui, ó. O Silvio Felipe Neto falando aqui que nós estamos louco demais e já vai compartilhar a live também. Rapaz, o Robson Lício pediu uma ajuda nos atacantes. Vamos fazer. Rapaz, semana passada a gente acertou os atacantes, hein? Pode. Vamos escalar um tão, Ilha? Você lembra a semana passada qual foi o único jogador ruim do nosso time? Do nosso time? Foi o capitão que você escolheu, o Jorge. Foi o internauta, não foi? Não, mas quem colocou o lateral foi você, né? Porque eu falei, lembra que eu joguei com o esquema três? Tá certo, tá certo. Quatro, três? Você está certo. Eu vou começar, gente, dando uma dica super legal pra você. Hoje eu não vou passar os dez primeiros colocados. Eu deixo pra passar no próximo programa pra não ficar cansativo. É, e outra, lembra a galera que a partir da semana que vem vai ser toda quinta-feira ao meio-dia, tá? É que dessa, hoje não deu porque o nosso amigo William tá fazendo um curso de jazz, né? E atrasou a aula lá hoje, mas na próxima semana, sempre às quinta-feira, meio-dia. Nem no meu barbeiro eu passei lá no Jefferson, lá pra dar um trato, tá vendo? Rapaz, você tem barbeiro? A vida tá corrida, tem, tem, tem. A gente tem que dar um jeito, né? A carenagem já não é boa, então a gente tem que dar um trato. Gatito Fernandes, Gatito Fernandes no gol. Vai jogar contra quem, você sabe? Quem é o Botafogo? É. Rapaz do céu, o Botafogo vai jogar em casa, não vai? Atlético Paranaense vai jogar em casa. Pode ser, assim, um risco, porque eu acredito que o Atlético... Você sabe quantas defesas o Gatito fez nos três últimos jogos? Umas doze? Três. Então. Foi seis bolas no golo, eu vou treinar gol, eu vou treinar e treinar e defesa. E o Atlético ataca, hein? Arriscado, não é barato, né? O Atlético, o time titular, né? Não, o time reserva, ganhou os dois últimos jogos fora de casa, William. Cara, então os meninos estão querendo mostrar futebol. É. Então vale a pena apostar no Gatito, então? Então vai lá. É uma boa? Boa. Ele custa R$7,80, você vai agora colocar o Gatito no seu gol, a não ser que você queira perder cartoletas. Você, Luiz Vorazki, o que você pode mandar? Então eu vou para a lateral? Lateral. Então vamos lá na lateral. Eu vou de Felipe Luiz, o Flamengo, que no primeiro jogo ele entrou numa fogueira, mas nessa rodada o Flamengo vai jogar muito bem contra o time B do Grêmio, que vai ser uns 4x0 para o Flamengo, hein? Pode apostar no Felipe Luiz, que o Grêmio não vai fazer gol no Flamengo. Tá, mas Flamengo e Grêmio você sabe que tem muitos gols, né? Então a gente, eu particularmente ficaria com medo disso. Não, não. De escalar um jogador do Flamengo na minha zaga ou na minha lateral nessa rodada. Até mesmo porque eu disputo campeonatos fora do Brasil, de cartola, com pessoas no Egito, na Grécia. Você tem certeza que você vai colocar? Absoluta. Tá bom, então. Segue a dica dele aí. Quem que vai para a nossa lateral? Felipe? Luiz do Flamengo. Quanto que ele custa? Ele? É. Agora tem que voltar aqui. Ah, é? Você... Está aparecendo na tela. Opa, está aparecendo na tela. Eu estou sem óculos. Você não enxerga daqui lá? Não, de jeito. 11,76. Isso. Aí o brinco seu se arrumou. Vou escalar o lateral que eu fui com ele a rodada passada. Ele foi mal, mas essa rodada ele vai jogar o clássico. Vai jogar contra o São Paulo. Vai no Morumbi e vai deitar e rolar. É o Jorge dos Santos. Rapaz, você gosta de perder duas vezes em seguida? Não, você vai ver. Ele não fez nada na rodada passada. Agora é impossível que esse cara não vai fazer nada. Será? O time dos Santos fez tudo. Só ele que não fez. Não? Só ele. Vale a pena ou não? Está claro, né? Vale, vale. Não, mas é uma boa aposta. Clássico. A média dele é alta, né? Média alta. Média alta. Então aí o Jorge dos Santos na nossa lateral. Esse garoto aí bem aparentado entrando agora na lateral da sua tela. O que é um garoto bem aparentado para você no Amer Turtera? É igual eu, igual você. Estou todo arrumado. Mas Turtera vem de Nutella? Alguma coisa assim? Turtera é italiano. Italiano? Italiano. Eu ia falar hablas italiano, mas espanhol. Esquece. Quem escala? Você. Eu que escalo. Zagueiro. Dedé. Dedé. Dedé? Dedé vai jogar fora de casa contra o Havaí. Mas é a vez do Dedé. Dedé? Pode escalar o Dedé que vai guardar um golzinho de cabeça ainda, hein? Putz, o cara além de escalar. O Cruzeiro não está fazendo gol em ninguém. Vai desencantar a galera. Vai desencantar. Vai desencantar. Gente, ele além de escalar, ele vai fazer um gol de cabeça. Ele é fera. Sandro Balacossa. Luiz, o que você está fazendo aí? Anderson Bonfim, aqui é Molon. Grande abraço. Ó, pessoal que joga no Molon, joga aí no Esmeralda, joga no São Fernando. Mandou a camisa pra gente aqui, ó. A gente manda um abraço aí, divulga o time aí. Manda aquele abraço e faz Luiz existir a camisa, porque... Rapaz, a camisa não serve em mim. Não serve. Serve sim. Rapaz, outro detalhe, se você quiser participar com a gente, manda um WhatsApp pro meu amigo Willi aqui, você pode estar sentado aqui na próxima rodada. Essa semana nós tínhamos um candidato até agora há pouco, né? O Evinho, o Evinho Gripa. Mas de última hora ele desistiu. Ficou meio trêmulo e tal. Arregou. Não veio. Junto com a gente a nossa amiga Rita Pereira também falando vai Palmeiras. Ontem foi o aniversário dela, né? Foi. Terça-feira, Rita. 32 anos. Tava linda. Alexandre Alencar falando vai Corinthians. E o Fabinho Nena Peixoto. Fala, Luiz. Ô, Fabinho gente boa. Fabinho Amarelo, gente boa. São Paulino. Quem escala? Vamos voltar pro jogo. Eu sei, né? Segundo zagueiro. Nós estamos parecendo... Deixa eu ficar quieto. Segundo zagueiro. Você colocou do Cruzeiro? Coloquei do Cruzeiro. Rapaz, eu tô com um do Cruzeiro aqui. Não. É bom que a gente não combina. Não, eu tô com um do Ceará. É o Valdo. Baratinho o Valdo. Barato. Quatro cartoletas, gente. Vale a pena colocar o Valdo do Ceará. Aí, chegou nele. Esse garoto do cabelo chique. Até lembra o cabelo do Josué da produção aí. Não lembra, Josué? Não, o Josué tem o cabelo melhor, pô. Fiquei sabendo que o Josué é bom de rango, né? De rango? Não sei não, cara. Ele é vegetariano, come pouco. A gente tava chegando aqui no estúdio. Era meio-dia e 15. Ele falou, tô almoçando. Chegou agora. É a sobremesa que demorou. É o Valdo, custando apenas R$4,39. E agora você, Luiz Roberto Boraschi de Oliveira, do RG. RG? Tô brincando. Pô, louco, rapaz. Quem que você vai escalar? Vamos começar o meio-campo? Pode ser, gente. O meio-campo, lembrando que você que é participado da nossa liga, você concorre aí um troféu no final da primeira fase e um troféu no final do campeonato. Eu ia falar frase. Manda ver. Vamos ver. Dê a rascaeta. Vai arrebentar no jogo. 18 pontos. É um gol e duas assistências. Dê a rascaeta. Contra o Grêmio? O Grêmio vai com o time misto, meu nobre amigo. Você tem alguma dúvida? Que vai com o time misto ou que o rascaeta vai arrebentar? Ambos. Não tenho dúvida. Não? Então, beleza. Tenho certeza. Um meio-campo pra você também, ó. Ele. Ele que eu indiquei pra você na rodada passada e eu fiz a teimosia de tirá-lo. Tiago Galhardo. Tiago Galhardo. Rapaz, esse rapaz vem aqui. Ele escala o jogador, chega na casa dele, liga pra ti, é pro tio e tal e muda. Depois se arrepende e liga pra mim. Pô, que cagada que eu fiz. Deixei de ganhar a liga. Trocou de última hora. E eu tava com ele. Por isso que eu fiz 127 pontos. Mal Galhardo, muito bom. Tem mais recados aí, William? Tem um monte de gente assistindo a gente. Pode mandar um alô aí. Você tá aí já pra mandar um alô? O Elton Porto. E aí, Luizão? Bora mitar. Vamos, Elton. Beleza? O Leco, lá de Barueri, colocou a rascaeta de capitão, Leco. Que beleza. O Ilso Proc, lá da padaria, lá. O Santos, final de semana. O Fabinho tá dizendo que ele é tricolor. Eita, nóis, hein? O Leco tá colocando assim, gatito de novo. Vocês não têm outro goleiro? Não tem. Ah, quais? Podia pôr sabe quem também? Posso dar uma dica legal mesmo? O goleiro do Flamengo. Ah, é? Você sabe o nome? O goleiro do Flamengo é o Cássio. O Cássio? É, não é? Deixa o Cássio lá no Corinthians. Não, põe... Ó. Vamos lá. Eu tô brincando. Eu tô falando goleiro do Flamengo. Eu acredito que vai ser um jogo bonito entre Flamengo e Grêmio. Mas poderia também colocar o Cássio. pelo fato de estar jogando lá no Sul. Jogando contra o Inter. E acredito que o Cássio tá numa ótima fase. Cássio que salvou o Corinthians contra o Palmeiras. E não contabilizou uma defesa difícil do Cássio, viu? Será? É, eu tava com ele de capitão. Ah, é? O Cícero Santos colocou o atacante que eu vou pôr. Mas vamos pro terceiro meio campista nosso, né? É eu que escalo. Sou eu, melhor dizendo. Mas de novo, você acabou de escalar o Galhardo, rapaz. Pelo amor de Deus. Você tem amnésia? Vocês me perdoem, gente, que eu tô sem óculos. E o Luiz vai escalar, então, agora o nosso terceiro meio campo. Obrigado. Pra ficar muito bom o time. Obrigado, viu? Senão não tem jeito desse jeito, né, filho? Manda ver, garoto. Então vamos de Hernandes. O Profeta. O Profeta. Vai desencantar. Hernandes do São Paulo. Só que aí a gente entra em contradição pelo fato de ter colocado o lateral do Santos. Não, nós não. Você. O lateral do Santos é seu. Então faz o seguinte. A gente divide o time aqui. Quando segunda-feira, você vê quem fez mais pontos. Na última, quanto você fez? Só pra lembrar? Então tá bom. Quanto você fez na última? 104. E eu? Ele nunca fez essa pontuação na vida. 10 e 27. Gente, deixa eu falar um negócio. Faz o seguinte. Ou você, se você for seguir nossa escalação, ou você segue com o Hernandes, ou segue com o Jorge. Aí você vai ver quem vai fazer mais pontos, ó. Se liga. Beleza? Beleza. Quer ir pro primeiro atacante? Primeiro atacante eu vou escalar. Mudei agora há pouco porque eu ia de Daverson e ele acabou de entrar em dúvida. Então eu estou colocando agora aqui, de peito e punho, Leandro Bárcia. Do Goiás. 10 cartonetas. Vai jogar contra o Vasco da Gama e vai deixar 2 gols. Boa. Beleza? O Goiás vai fazer 2 gols, só que se você for apostar em alguém do Goiás, aposte no Kaique. O Kaique que já tem 6 gols. Ele está entrando. Mas o Leandro Bárcia vai arrebentar. Você vai ver. Ele joga meio pela direita, não é? Pela direita? É. Marcando a lã? Eu não sei qual que é. Ah, é esquerda, desculpa. É esquerda, beleza. Quem que você vai escalar então no nosso ataque aí? Nosso ataque? Rapaz, eu vou de Dudu. Dudu contra o Bahia. Dudu vai quebrar o Bahia. Dois gols de Dudu. Tá certo. E vai de capitão meu, no meu time particular. Não, no meu time daqui, mas no meu vai de Dudu. Tá bom, tá valendo. Quero mandar um abraço pra minha amiga DJ Fernanda Dace lá em Campinas. Paulinho Curimbada. Segue o líder, ele escreveu aqui. A Ana Cláudia mandando um oi pra gente. Will Magre. Ô Will, grande abraço. Marcos Lima. Fiquei sabendo que o Lu... Não vou ficar falando isso também não, né? Não pode... Os caras ficam de brincadeira séria aqui. Dirce Zanetti e Daniel, fala aí meninos lindos. Rapaz. Diego Ramé, meu amigo, tatuador. Um dos melhores que eu conheço na região. Dirce Rocha, grande beijo pra você. Manda um oi pra ela. E o Cícero Santos falou Dudu. Não me fala o nome de Dudu aqui. Rapaz, tem mais gente aqui, ó. Eu escalo ele e ele não faz nada. Marcos Lima. O Will Magre. A Ana Cláudia. O Paulinho Curimbada. Cráudia. Cláudia. Por que eles falam a Cláudia? Não, pensei que você... Pera de cabana, o carcanhar de grilo. Pensei que você falou Cráudia. Cláudia. Dobra a língua. Cláudia. Isso. Vamos lá, menino. Olha onde nós estamos. Eu não sei. Olha a tela lá, produção. Ah, tá. Falta um atacante. Esse atacante fica com você, né? O próximo atacante é meu? Correto. De novo? O seu, de novo. Então eu vou de... Tem dinheiro aí, né? Vai de Bruno Henrique. Bruno Henrique é a Rascaeta. Vai ser a dobradinha. Por quê? Porque o Gabingol é dúvida para o jogo. Então o Gabingol é dúvida. Então é Bruno Henrique. Beleza? Legal. Vamos ver. Aí, isso. Aí, escaladíssimo. Sobrou dinheiro pro treinador ainda, hein? Posso escolher o técnico? Sobrou quanto de dinheiro aí, produção? Lembrando que você... Põe o técnico de segunda. Você que tá participando aqui, gente, ó, você pode no final do primeiro turno ganhar um troféu e no final do campeonato mais um troféu. Pra se inscrever é fácil. Rádio Brasil, arroba radiobrasilsbo.com.br Temos mais uns parpites aqui. Fala você, o técnico aí. É parpite. É parpite ou palpite? Parpite. Parpite, né? Parpite. Então vamos lá, o Diego Renan, Carlos Henrique Garcia, ei, rapaziada, Palmeiras B do Brasileiro, Diego Ramé, aí eu vi vantagem, Reginaldo Gonçalves, o Lucas Lima tá apresentando o programa? Rapaz, você parece o Lucas Lima, já te falaram isso? Aonde? Rapaz... É louco, rapaz, eu sei jogar bola, não brinca comigo não. Você já namorou a irmã do Neymar? Ela quis, mas eu não namorou. Não, porque o Lucas Lima namorou, né? É verdade? Não sei, é. Tá certo, Nelson Rubens. Tá certo. Olha lá, o Alexandre Alencar, eu iria de Gerson. Pô, Gerson é uma boa aposta também, né? Onde que joga o Gerson? O Gerson? É, aquele garoto Gerson da base. O time dele vai jogar contra o Grêmio. Não sei, Flamengo. Flamengo, galera. Quem fala Flamengo é o Xuxo, o grande Xuxo. O Reginaldo Gonçalves. É. Vamos lá, escalar o técnico. Treinador, vai lá. Você vai do quê? Eu iria com o Felipe Escolari. Não, não dá, não dá. Você vai pra baixo. Pô, pode dar uma dica pra você? Vai de Argel Fux. De novo? Você viu quanto que ele fez na rodada? Quanto que ele fez? Você não sabe. Ah, rapaz, lógico que eu sei. Ele fez 3,47. Nossa, que pontuação alta. Melhor que o Jorge. Vamos fazer o seguinte? É. Vamos fazer o seguinte? Sobe aqui, produção. É esse mesmo. Coloque pra gente o... Ih, rapaz. Eu tô sem... Eu tô sem palpite pra técnico. Eu acho que escalaria aí o Fernando Diniz. Acho que o Fluminense não perde pro... Glorioso Galo. Pro Galo. Não perde. O Galo tá numa boa fase, mas o Fluminense, quando tá meio quietinho, vem e mete 2, 3 gols de boa. Rapaz, você viu que tem um recado bacana aqui? Deixa eu ver. Altecir Cremon. O William é o Peninha ou o filho dele? Ixi, grande abraço. O que você explica aí? O Cremon, grande abraço. Ele trabalha lá na Globo de... Lá pra lá da fronteira. Rapaz, mas não é Globo. É Globo. Por que você fala Globo? Não, eu não. Rapaz do céu. Então depois a gente puxa aqui na censura. Cebolinha. O Everton, Cebolinha? Não, eu sou o Cebolinha. Eu sou o Cebolinha. Ah, tá bom. Alelado. Vamos lá então? O técnico do Fluminense, pode ser? Qual o nome dele? Fernando Diniz. Fernando Diniz. Você sabia que o Fernando Diniz jogou no Palmeiras, Fluminense, Cluseiro? Sabia disso? Onde o Luxemburgo ia, levava ele? Não sabia não. É, onde o Luxemburgo ia, levava ele. Tá certo. Vamos passar. Vamos pegar um parpite pra ver aqui quem vai ser o nosso capitão? Pega aí, pessoal. Manda aí ao vivo. Manda aí, ó, ao vivo que a gente vai, do time que a gente montou, você escolhe o capitão. Pode ver. Porque o meu amigo aqui semana passada escolheu o Jorge, menos cinco. Quebrou o nosso time aqui da rádio. Sim. O Ia tá entre os dez no Brasil. O Valdecir Cremon, ó, tá em Três Lagoas. Beleza? Grande abraço pra você. É Minas ou Mato Grosso? Você sabe disso? Três Lagoas? É. Três Lagoas é Minas. Mato Grosso? É, eu falei só pra te contar. Mentira, gente, eu sou ruim de geografia. Eu ia falar de ciências ainda, pra zoar com a sua cara. Quem que vai ser aqui o nosso técnico, pessoal? Primeira pessoa que... O nosso capitão. A primeira pessoa que mandar vai ser o capitão. O time tá aqui na tela, ó. Um ótimo time. Esse time que tá custando quanto produção já tem aí na nossa... É... Tudo isso. Cento e quarenta e seis tá custando esse time. E pra finalizar, se alguém escolher agora quem vai ser o técnico... Tô escrevendo. Mato Grosso. Eu acertei isso, tá vendo? Você tá ruim de geografia, hein, fi? Mato Grosso do Sul, né? MS é Mato Grosso do Sul? É. E se fosse só MT? Mato Grosso só. É? É. Cuiabá, capital de onde? Cuiabá? É. Eu estive lá, perto. Nossa. Você esteve no Paraná, rapaziada? Paraná. Então, mas é pertinho. Pertinho? Pega um ônibus e vai dar umas sete, oito horas. Tá do lado. Gente, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos de Dudu, de capitão? Dudu. Mandaram aqui atrás, eu não tô achando a pessoa que colocou. Mas vamos de Dudu. Pode ser o Dudu. Pode olhar nos comentários anteriores, que foi o Dudu. Lembrando, você que quer participar da nossa liga, mande um e-mail. Escreve aqui no comentário como eu faço pra participar. Luiz Boraschi dá um jeito, ele corre atrás. Não faça, Goblo, nosso amigo Evinho Gripa. Que chegou aqui, arregou, voltou pra trás. Ficou com medo de falar com você. A galera que trabalha com ele aí, ó. Pega no pé do Evinho. E um abraço pro Fernando Nunes também. Vai aprender a escalar. Fez 25 pontos na última rodada. 20? Teve isso? 25 pontos e fica tirando o sarro na minha, cara. Você sabe qual que foi a média dos cartoleiros na última rodada? 58, alguma coisa assim. 44. 44. Eu fiz três vezes mais. Meu de eu, né? Nossa, até quando esse cara vai falar que fez 140 pontos? Gente, eu, William, fico por aqui. Finalizando aqui com o time na tela. Boa. Boraski, grande abraço. Obrigado pela sua participação. Vamos ler lá pra galera? Pra galera lembrar qual é o time que a gente escolheu. Vamos lá. Antes de eu ler lá, vamos mandar um abraço pra galera da cantina DC Suzano. A dona Josi, o Vitor Hugo, a Júlia. Meu amigo Josué, põe o time aqui na tela pra ajudar nós, Josué. Isso, obrigado. Goleiro Gatito Fernandes. Felipe Luiz, lateral. Lateral Jorge. Dedé Zagueiro. Zagueiro Valdo. De Arrascaeta. Você sabe qual que é a nacionalidade de Arrascaeta? Você que é bom de geografia? Não. Não? Peruano, Uruguai, Argentino. Quem falou que ele é peruano? Não, então você já sabe que ele não é peruano. O Arrascaeta, eu sei. Ele é o quê? Eu só faço apostando. Vamos apostar seu bigode? Não, bigode não. Pelo amor de Deus, olha aí. Ele é o quê? O Arrascaeta é uruguaio. Oh, um manhã, William. Parabéns, hein? Volta no time. Vamos voltar lá. O Arrascaeta no meio campo, Thiago Galhardo no meio campo. Você vai tirar dessa vez o Galhardo ou você vai deixar ele até o final? Vou deixar. Vai deixar mesmo? O Profeta Hernandes fechando o nosso meio de campo. Ataque Leandro Bárcia do Goiás, dois gols. Ó, eu acho que é o Kaique que vai fazer dois gols. No meu particular tá o Kaique. Você vê aí o que você prefere. Vamos lá? Dor de cotovelo. Dudu, atacante e capitão do time. O Bruno Henrique, que vai fazer... Esse sim vai fazer dois gols. E o técnico Fernando Diniz do Fluminense, pra encerrar esse time maravilhoso. Quantos pontos esse time que nós montamos vamos dar? 98 pontos, cravado. 78. Combinado? Eu sou mais humilde. Até na próxima quinta-feira, a meio-dia. Nosso amigo já acabou as aulas de jazz. Hoje foi a última aula que ele teve de jazz, tá? Na próxima quinta, meio-dia. Abraço, gente. Abraço pro nosso nobre Josué, né? Que ajudou a gente aqui. E na próxima edição do programa, décima quinta rodada, o sorteio da camisa do São Caetano. E isso aí, o Márcio Coelho voltará diretamente de Miami. Flórida. Flórida? Orlando? Fui! Até! Tchau! Valeu, tchau galera! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri